Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Pink e estamos chegando aqui no Suns Club de Natal RN para fazer o vídeo de achadinhos de janeiro 2020. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá! E olha gente, super novidade que chegou aqui no Suns Club é a máquina de gelo da Filco. Ela está custando R$ 799,90 e olha como é que fica o reservatório, cheio de gelo. Eu vou ler algumas especificações para vocês. Ela faz dois tamanhos de gelo, ela tem alta capacidade, até 12 quilos em 24 horas ela produz e faz ciclos rápidos de gelo também. Faz gelo de forma rápida, perfeita para usar no dia a dia em casa, no almoço em família, no churrasco ou onde desejar. Olha como é, tem a pazinha, a coletora. O ciclo rápido, o tempo de produção é de 7 a 15 minutos por ciclo, não necessita de instalação hidráulica. Tem um painel luminoso e ela é compacta e ideal para levar para onde quiser e desfrutar de bebidas geladas a qualquer hora e em qualquer lugar. 2 tamanhos de gelo, alta capacidade, que eu já falei, 12 quilos, capacidade do reservatório de gelo é de 0,8 quilos e capacidade do reservatório de água 1,8 litro. E ela está aqui, ó, bem bonitinha. Aqui você escolhe o tamanho P ou G, você pode adicionar água, fazer a limpeza da máquina e a tampinha abre aqui, ó. Super linda, né? E aqui por R$449,90 chegou o afiador elétrico importado de faca, que tem garantia de 12 meses, ó, que é esse produto aqui. E ele afia, pessoal, qualquer tipo de faca, tá? Ele tem três etapas, ó, de afiar, refinar e polir. Tem um acabamento micro-dentado, tá? E também tem um acabamento manual com abrasivos de diamante para lâminas de facas. Super legal, né? E olha só aqui, ó, ele afia qualquer tipo de faca, do chefe, de serra, cotelo, todos os tipos. E por R$299,90 chegou por aqui, ó, essa sorveteira, que ela tem uma aparência rústica. Olha que bonita! Num balde de madeira, né? Muito linda, ela tem capacidade de 3,8 litros. E olha só que legal! Eu vou ler pra vocês aqui as especificações da máquina de sorvete. E olha só, pessoal, algumas especificações. A máquina de sorvete inclui um recipiente de alumínio e uma pá de fácil limpeza para misturar os ingredientes e uma tampa transparente, que permite verificar quando o sorvete está consistente. Olha só, são essas peças aqui. Aí aqui, ela é prática. O balde de madeira tem alças integradas para facilitar o transporte. Tem um recipiente misturador de alumínio, que permite que a mistura do sorvete congele rapidamente, obtendo uma mistura mais consistente em menos tempo. E tem várias receitinhas. Prepare uma grande variedade de sobremesas geladas. E as receitas estão inclusas aqui na embalagem. Por R$ 279,90, chegou mais um produto importado, que é a chocolateira. Olha só, esse recipiente aqui, que você pode misturar, aquecer, fazer espuma e apreciar as suas bebidas quentes favoritas. Olha só, faz chocolate quente, café com leite, caputino. Misture automaticamente, aqueça, faça espuma, chocolate quente, mocas, café com leite, caputinos e muito mais. A jarra é removível, tem capacidade de 0,9 litros. Ela desliga automaticamente quando chega na temperatura perfeita e tem uma placa de aquecimento antiaderente para limpeza fácil. E tem receitas gourmet inclusas. Muito legal. E olha que legal, gente. Duas pipoqueiras lindíssimas por aqui. Esse modelo aqui está custando R$ 229,90. Ela deixa a pipoca pronta em 5 minutos. E essa daqui. Olha que modelo bem diferente. Ó, faz a pipoca dessa forma aqui. E aqui em cima tem uma parte que você pode derreter a manteiga. E aí a manteiga já cai na própria pipoca. Super legal, né? Olha só, 5,7 litros. Estoura, serve nesse próprio recipiente. E também já dá pra guardar. Super legal, né? E aqui ao lado, uma pipoqueira retrô lindíssima. Estilo aí, bem cinema, né? Essa daqui custa R$ 399,90. Super, super, super linda. Ela não tem desperdício. A bandeja na base retira o milho que não estourou. Dá pra medir e servir. Olha só, tem colheres medidoras de óleo e de milho. Tem também uma panela antiaderente. A tampa e mexedor removível pra facilitar a limpeza. Olha só, e o botão liga, desliga, fica aqui ao lado. Super legal também. Olha, e teve uma seguidora que me pediu pra mostrar a televisão aqui no Suns. Essa daqui tá em promoção de R$ 1.999 por R$ 1.799. Ela é uma TV Smart da LG, de 49 polegadas. Olha como a imagem é linda. E ela é 4K também, tá, pessoal? Dá pra parcelar em 10 vezes sem juros. Super legal. E aqui mais uma televisão em promoção, olha só. Essa TV tá em promoção por R$ 2.499. É uma TV Samsung, 4K, Ultra HD e tem 55 polegadas. E olha que super novidade a JBL lançou. Uma caixa acústica que dá pra você virar o seu próprio DJ por R$ 1.499. Olha como ela é linda. Acende luzes na caixa. E tem também aqui um sistema de mixagem. Então dá pra você mixar aí suas músicas. Super legal, né? Sistema DJ, duas vias com mixagem. JBL. Massa, né? E olha só. Chegamos aqui na área de mesa posta. Chegou de novidade, ó. Essa tábuazinha com três ramecãs. Vem um azul, um laranja e também um verde. Super fofos, né? De cerâmica. E olha só. Tá custando R$ 89,99. É um produto importado. E vem nessa caixinha aqui. Por R$ 119,99, chegou por aqui essa bandeja lindíssima de madeira com espelho. Olha só. E tem alças laterais. Perfeita para servir, né? Imagina montar um café da manhã bem especial e levar pra cama. Linda, linda, linda. Também dá pra ser usada como decoração. Se quiser colocar umas taças bem bonitas, fazer uma bandeja natalina. Tudo fica lindo nessa bandeja. Com certeza. E é da marca Member's Mark. Olha que lindo esse porta-bolo, gente. Ele tá custando R$ 139,99. E é super delicado, ó. Porque vem com a tampa de vidro com passarinho. Olha que coisa mais fofa. E a base dele é de madeira de acássia. Lindo, 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 né? Dá pra usar como porta-bolo mesmo ou assim, como pâtisserie. Olha agora que peça legal que chegou por aqui. É um porta-doces e aperitivos. Essa estante, né? Com três pratos. Olha só como é legal. Dá pra ficar lindo, né? Na montagem de uma recepção. Colocar entradinhas. Imagina aí torradinhas com a brusqueta ou docinhos. Fica lindo, lindo, lindo. A estrutura é de metal e tem três travessas de melamina. Super legal, né, gente? Tá custando R$ 129,99. E olha que peça de servir maravilhosa. É uma assadeira de vidro com suporte de palha por R$ 59,99. Então tem essa assadeira enorme, 100% vidro. E olha como é a base do vidro. E também tem a estrutura de servir, ó, 100% em palha. Imagina uma lasanha bem bonita. Massa, né, gente? E ela tanto pode ir na máquina de lavar louças, no freezer, micro-ondas e forno também. Por R$ 155,01, temos a cesta para piquenique com quatro taças, quatro pratos, quatro garfos e quatro colheres. A cesta é essa daqui. Ótima agora pra esse período de férias, né? Pra fazer um piquenique com a criançada. Só que aqui na imagem demonstrativa, ó, tá um piquenique adulto. Ó, tem vinho, tem umas entradinhas. Então, super legal. E ela tá aqui exposta, gente. Olha como é legal. Todas as peças ficam presas aqui na parte da tampa. Dentro, ela tem essa parte que é totalmente térmica para colocar os alimentos e bebidas. Fecha com o zíper e depois ela fecha no estilo maleta. E olha só, é só fechar aqui e carregar com maleta. Super prática, né? E olha só, gente. Já filmei pra vocês vários dispensers de bebidas, né, aqui no Suns. Esse é novo, ele tá por R$159,99, capacidade pra 4,5 litros. E é um modelo novo que chegou por aqui, ó. Ele é liso na parte de cima. E aqui ele faz um zigue-zague, ó, em todo o corpo do dispenser, fazendo essa parte só de diamantes. Olha que fofinho. Lindo, né, o design dele. O pé dessa forma aqui, belíssimo. E a tampa, assim. Achei muito, muito lindo. E olha que legal, conjunto de vasos de vidro por R$129,99. São dois vasos, gente. Olhando assim, eles parecem de plástico, né, de cerâmica. Ninguém imagina que é vidro, né? Mas é um vidro branquinho, 100% leitoso. E aqui dentro, ó, vem com suporte que dá até pra colocar uma vela e fazer uma iluminação bem bonita. Também dá pra colocar flores, né, usar com a finalidade e que achar melhor. Lindos, lindos, lindos. E aqui eles também estão vendendo essa fruteira, que ela é 100% feita de aço, pessoal. Com três cestos, é toda na cor preta. E custa R$229,99. Ela tá exposta aqui, ó, na loja. Olha só. E os cestos, eles têm um estilo, assim, meio balanço, ó. Super legal. E aqui um conjunto, ó, de potes, por R$79,99, que são esses aqui. São dois potes, ó. Olha que legal. Eles são potes com cestos e ventilação. Então, olha que legal. Tem aqui essa tampa superior. E tem também o cesto interior. E se a fruta soltar algum suco, cai aqui embaixo. E o cesto, ó, é vazado. Super legal, né? E a parte de ventilação da tampa funciona da seguinte forma. Se deixar nessa posição, ela fica fechada. E se puxar pra baixo, ó, permite também ventilar o alimento, mesmo estando fechado o cesto. E por aqui chegaram placas luminosas decorativas. Tem essa daqui do tema hambúrguer. Olha só. Elas têm as luzes. Elas são um estilo retrô, né? Hot e crispy. E tem também a do tema café. Coffee and Joy. Olha só. Custa R$89,99. E as luzes são de LED. E olhando a placa pelo lateral, ela é um estilo assim, como se fosse uma assadeira. Super legal, né? Toda de metal. Aqui não tem nenhuma exposta, mas na caixa também mostra que tem um modelo kitchen. Esse daqui. Outra novidade que chegou por aqui foram esses cestos que são de metal com alça de madeira. Olha como são lindos. Tem nesse azul e também tem no branquinho. Tá custando R$59,99. Super lindos. E olha que fofura. Para os amantes de peças retrô, chegou por aqui essa balança linda para a cozinha. Olha que fofura, pessoal. Ela tá custando R$79,99. Linda, 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 né? Bem de antigamente mesmo. E tem três cores, ó. Tem branco, tem cinza, tem vermelha. E a capacidade, 5 quilos. E aqui está em promoção, ó, o travesseiro viscoelástico por R$59,99, que é esse aqui. Olha só. É esse travesseiro aqui, ó, que de lado ele tem essa modulação aqui de barriga para cima, barriga para baixo. Aí tem uma face massageadora com suporte firme e conforto nos gomos massageadores. E também tem uma face, ó, viscoelástica. Olha como é legal. Conforto e maciejo viscoelástico, tecnologia desenvolvida pela NASA. 50 por 70 centímetros. E também, ó, tem íons de prata, que são antimicróbios e também antiácaro. E por R$69,99, também tem um conjunto aqui, ó, de dois travesseiros, que são esses aqui. 200 fios. Olha só. 100% algodão. Maravilhosos, ó. Tecido em 100% algodão, fibra siliconizada, não alérgico e é possível lavar e secar na máquina. 50 por 70 centímetros. E aqui, ó, mais um travesseiro. Esse aqui é percal. 400 fios fitado. 100% algodão, não alérgico e lavável à máquina. Perfeito, né? Ele custa R$89,98. Esse aqui foi o mais perfeito até agora que eu vi. É tipo travesseiro de hotel mesmo. Por R$69,99, mais um travesseiro top das Galáctias. Esse aqui é toque de pluma plus, da Buda Maia. Acochoado, maior resistência, maior conforto. 50 por 70 centímetros, extra macio, não alérgico e lavável à máquina também. E olha como ele é. Lindo, né? E por R$199,99 tem um puff aveludado redondo na cor branco ou cinza com a base de madeira, que é esse aqui. Olha como ele é lindo, gente. Olha o toque dele. Maravilhoso, a base de madeira. Eu decoro o ambiente em um jogo de celular, que é Design Home. E tem puffs dessa forma aqui. São super lindos. Ele tem um design inovador exclusivo, deixa o ambiente encantador. E a base é de madeira. O diâmetro da base é 35 centímetros e tem 43 de altura. Super fofo. Por R$99,99 temos aqui bolsas térmicas 5 peças, que vem uma bolsa térmica, um pote com tampa de 810 ml, dois potes com tampa de 370 ml cada e uma placa de gelo 140 gramas. E são essas daqui. Gente, olha que fofura. Essa pink é linda, linda, linda. Ó, tem um zíper aqui na base, toda térmica por dentro e os potes são esses daqui, com a tampa pink e o recipiente que é um gelinho é esse branco, livre de BPA. E tem também nesse tom de cinza com verde. Maravilhosa, né? E pessoal, tem o zíper superior, que é esse aqui, só que tá lacrado, certo? E dá pra colocar outros alimentos, ó, na base também. E aqui ao lado, ó, dá pra colocar uma squeeze, uma garrafinha térmica também e levar junto com a bolsa. O máximo, né? Olha só, e pra quem tem interesse em alimentar passarinhos, eles têm aqui um alimentador de passarinhos, que tá custando R$249,98. Que é essa peça grandona aqui, que tem os detalhes no rosé gold. Então, vocês enchem com a ração para os pássaros e eles se alimentam, ó, por essas aberturas. E olha só como é que fica cheio. E tem também, ó, um pratinho na base. Pessoal, e aqui tem essa cabana lindíssima, que eu achei super chique e sofisticada, né? Ela tem uma tela de proteção contra insetos, que é essa daqui. Mas eu achei belíssima, parece realmente que é decorativo, né? Parecem cortinas. Olha que peça mais linda. Super aconchegante e tá custando R$1699,99. Aqui é o gazebo melina. Lindo, 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 né? E o tamanho, ó, é 3,3 por 2,7 por 2,8 metros. Super lindo. Então, quem tem casa de campo, casa na fazenda ou uma casa mesmo com jardim, quiser montar uma área bem bonita, tem essa cabana linda, linda, linda. Não acompanha essas peças de dentro, tá? Então, essa parte de poltrona, sofá e também essa mesa de centro custam R$4.999,99. E quem quiser fechar 100%, ó, tem zíper também. Então, dá pra fechar o zíper e deixar 100% protegido. Pessoal, eu estou indo embora agora e vou levar um travesseiro desse da Bud de Maia pra experimentar, ver como é que vai ser a dormida com ele, porque eu achei realmente que parece como travesseiro de hotel. Me apaixonei. E aí, se eu gostar, eu volto aqui e compro mais um. Pra ficar número par na cama, né? Achei maravilhoso. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio dos achadinhos de janeiro do Sam's Club. Muito obrigada pra assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho